Tudo bom, pessoal? Nesse vídeo aqui a gente já começa dando risada, porque eu recebi um vídeo de uma pessoa, ele diz que ele trabalhou no consulado do Rio de Janeiro por muitos anos, conferindo processos e analisando processos de visto de turismo, visto de estudante e outros. E ele meio que ensina aqui pras pessoas, ele tem uma agência, né? Eu não vou falar nome, não vou falar nada, ele postou essa agência aí. E ele ensina aqui pra vocês uma simpatia de como passar na entrevista do seu visto no consulado do Rio de Janeiro. Existe ali um ritual. Então eu quero que vocês prestem atenção. Eu transcrevi aqui o vídeo dele, esse vídeo dele foi publicado, me mandaram esse vídeo. Então eu vou contar aqui pra vocês, porque eu achei a coisa tão engraçada, porque, primeiro, ele fala realmente de um ritual aqui, uma simpatia. Perna de coelho, a orelha de macaco, dois pulos pra frente, um pulo pro lado. É mais ou menos esse tipo de coisa aqui. Eu lembro uma vez, eu tinha uma namorada, ela foi numa dessas pessoas que... E um dia ela falou pra mim, ela voltou pra casa chorando, 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 desesperada. Dizendo, olha, eu fui numa moça que... E lemão, caramba que for lá, e ela disse que a gente não vai casar. Acabou minha vida. Porque, meu Deus, eu apostei tanto tempo nesse relacionamento, a gente tava junto há cinco meses, e aí eu falei, olha, eu chamei essa moça de leitora de feijões, porque aquela pessoa que joga os feijões em cima da mesa, ela fala coisas que... Enfim. E esse cara aqui, eu vi a simpatia, realmente, pra passar na entrevista. Então anota a receita dele aí, vamos lá. Ele começa o vídeo dizendo, sou ex-agente de imigração que trabalhou no Consolado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, por oito anos. Aí ele conta diversos tipos de vistos que ele já analisou, e isso, e aquilo, e tal. Ele conta ali, ele dá uma pintada no palhaço de colorido ali, pra ele se parecer mais importante. E eu duvido que essa pessoa aqui tenha trabalhado em algum lugar. Se trabalhou em algum lugar, era cara a crachá. Isso aí tem um monte, de pessoas que era cara a crachá, e... Ah, eu trabalhei 15 anos, 20 anos na imigração. Não, isso era a segurança da imigração. Calma. Não é bem assim. Aí, ele fala uma frase, a frase é exatamente essa aqui, eu coloquei entre aspas, porque a frase é essa. Os funcionários e cônsules têm algumas regras pra avaliação do perfil de cada entrevistado. Aí ele começa a contar quais são essas regras. Vamos lá. E ele explica como essas pessoas são analisadas, e como essas pessoas devem se comportar. Vamos lá. Aí ele coloca assim, Regras principais para ser aprovados com visto de turista, sem ter vínculos, tá? Vamos lá. Primeira parte da simpatia aí. Vamos lá, ó. Vestir uma roupa social. Para homens, terno. Para mulheres, vestido longo. Ou seja, se você é mulher e vai pra entrevista com uma saia, pode até ser longa, ou uma blusa, ou um blazer, ou um terninho, vai dar azar. Não vai passar na entrevista, tá? Se você é homem e vai com uma camiseta polo, não pode, tá? Vai dar azar também. Para ter sorte, tem que ser roupa social, o homem de terno e a mulher de vestido longo. Não pode ser saia, tem que ser vestido inteiro, tá? Se você não sabe o que é vestido, joga no Google, pesquisa, pergunta para o amiguinho do lado, ele vai te explicar. Não pode ser saia, senão você não é aprovado, tá? Afinal de contas, é isso que vai julgar você. Se a mulher não sabe essa manha, não passa na entrevista. Vamos lá. Outra simpatia aqui, outra dica. Dar preferências para as seguintes cores, porque as cores, elas vão refletir toda a energia que é captada do sistema intergaláctico que se comunica com outros sóis que existem num sistema interplanetário que está conectado em todo o universo e essas cores por si, elas puxam uma energia mais positiva, tá? Vamos lá. Cores. Azul, rosa, verde brejo. Não sei o que é verde brejo. E petróleo. Bom, petróleo costuma dar sorte, principalmente para quem tira o petróleo do chão e vende, né? Esse dá uma sorte absurdo. Mas verde brejo, eu acho que se alguém sabe que cor é verde brejo, coloque aqui para mim, por favor, essa cor verde brejo. Evitar preto, evitar nude, sim, é melhor você não ir pelado, vermelho e amarelo, tá? Não pode usar essas cores. Não pode usar vermelho, não pode usar preto, não pode usar nude e não pode usar amarelo, ok? Nada dessas cores, porque lembra da energia intergaláctea, interplanetária, não pode essas cores, certo? Vamos lá, outra coisa. Usar joias e evitar bijuterias. Sim, os agentes ali são todos peritos em analisar se é ouro de verdade ou é bijuteria, tá? Se eles olharem e falarem não, 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 isso é bijuteria, isso é bijuteria, isso, esta moça não pode ir para os Estados Unidos, isso é bijuteria. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Imagina você chegando consolado no Rio de Janeiro, cheia de joias, você não vai chegar a ser nenhuma, porque vão te roubar no caminho. Ai, meu Deus do céu. Não ter unhas ruídas. Caso você, por instinto, alguma coisa, acabar ruindo uma das unhas, ou se você é mulher, né, e quebrar uma unha, cancela a entrevista, por favor, cancela e marca, espera a unha crescer e aí você marca de novo, tá? Nada de ir para a entrevista com unha ruída, unha quebrada, unha mal feita, nada disso. Pega muito mal, energia negativa, lembra? O canal intergaláctico aí. Não vai pegar legal. Não ir com os pés à mostra. É bom. Principalmente se tiver pé feio, né? Melhor não ir mesmo para nenhum lugar com os pés à mostra, né? Meu Deus do céu, como é que se você for com os pés à mostra, eu acho que o o agente ali do outro lado vai sentir o chulé e aí ele vai falar, não, essa pessoa não vai, ela não deve nem entrar, o problema não é você entrar nos Estados Unidos, o problema é você entrar no avião. Então, na verdade, esse agente que está olhando ali você com os pés à mostra e sentindo o cheiro, ele pode falar, não, eu vou, eu vou, né, você, 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 parceiro, eu vou evitar que essas pessoas entrem no avião, imagina ficar oito horas, dez horas com aquele cheiro, não, 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 é melhor negar o visto que ela nem entra no avião. Vamos lá, não mascar chicletes dentro do consulado. Sabia. 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 Isso eu, se eu tinha certeza, eu já vi tanta gente ter visto negado, por quê? Vem escrito ali no formulário, você tem tudo, mas você estava mascando um chiclete. essa pessoa deve ter bapho, não vai poder entrar nos Estados Unidos. Mas continua. Usar palavras simples com o agente ou o consul e ser educado. Eu não entendi o que ele quis dizer usar palavras simples, mas sim, ser educado é uma obrigação. Mostrar que você conhece os Estados Unidos. Nossa, essa eu fiquei curioso. E se for a primeira vez que a pessoa está pedindo um visto, né, primeira vez, nunca pisou nos Estados Unidos, primeira vez que ela está pisando bem. Eu só conheço os Estados Unidos? Conheço, conheço muito bem. Ah, é? O senhor entrou por onde? O senhor nunca teve visto? O senhor entrou pelo México? Não, veja bem, eu vi fotos no Google Word. Demonstre segurança nas suas palavras e não tenha medo. Isso é mais fácil falar do que fazer, né? As pessoas que vão lá, geralmente, elas estão ansiosas, inseguras e tudo mais, mas eu concordo com ele aqui que deve demonstrar segurança no que você está falando. Se é verdade, você tem que estar seguro do que você está falando, com certeza. Não seja preconceituoso e não demonstre preconceito. Ué, mas o que ele demonstraria preconceito no consulado? Você é um americano? Não, 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 não. Não, não. Eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu não quero contato com você porque eu tenho preconceito com você. Ou ele vai chegar lá no consulado e vai estar dizendo assim, eu não gosto muito de pessoas que piscam com os dois olhos, eu não gosto de pessoas que gesticulem com as mãos, eu, eu... E honestamente, eu nem gosto muito do Joe Biden, então eu só quero deixar isso claro para o senhor. Chegue 30 minutos antes da entrevista. Sim, isso é uma questão de educação, né? Chegar antes, não chegar atrasado, pega muito mal isso. Isso eu concordo com ele. Mantenha celulares, pagers e crianças em silêncio durante a entrevista. Bom, primeiro, esse ex-agente aqui, eu acho que ele não sabia que não podia entrar com o celular lá, né? Esse é o ponto um. Pager? Bom, pager... Escrevam aqui se alguém ainda hoje usa pager, se existe essa história do pager, né? Antigamente, há 30 anos atrás, tinha o bip ali, né? O pager, mas hoje... Ai, meu Deus. E as crianças em silêncio? As crianças chegam lá todas amordaçadas, com silver tape na boca, os bracinhos amarrados para trás. Esse é seu filho? É sim, senhor. Se você quer fazer alguma pergunta para ele, pergunta para mim, porque ele está em silêncio nesse momento, ele não pode falar nada. Tudo que ele falar será usado contra ele quando chegar em casa. Ai, meu Deus. Essas são as dicas, do leitor de feijão aqui, que era ex-agente do consulado. Eu honestamente duvido. Na hora que ele colocou ali, só tem o nome da empresa dele e o primeiro nome dele. Não tem o nome inteiro, então eu não consegui ver se ele realmente trabalhou ali ou talvez seja até proposital, mas eu duvido. Eu conheço muitos agentes. Muitos, muitos mesmo. Muitos. Não só no Brasil, mas eu conheço muitos agentes de imigração americanos, fora, inclusive, do Brasil. Não é agente. Tá? Honestamente eu digo pra vocês. Não é agente. Se você viu esse vídeo aí, você já sabe onde não ir, porque honestamente esse cara aqui não tem a menor ideia do que ele tá falando e ele tá criando esse tipo de situações aqui pra gerar uma insegurança e as pessoas ficarem tensas e preocupar. Ah, meu Deus, se eu for com essa roupa, se eu for com aquela ainda mais o supersticioso, aí vai tá todo mundo apovorosa aí por causa disso. Gente, esquece. Não tem nada disso. A gente, primeiro, não vai fazer esse tipo de vídeo. Segundo, não vai fazer esse tipo de coisa aqui pra chamar mais atenção. É nítido o que ele quis fazer isso pra chamar atenção na cor da roupa. Vai mudar aí a interpretação intergaláctica, a energia. Para. Não tem nada a ver. Ou a gente vai olhar pra você e vai ver a questão real. Tem vínculo, tem estrutura. O propósito da viagem é esse mesmo. Tem capacidade financeira de comprovar. Perfeito. Não tem, não tem. Não tem. Não tem. Então, a cor da sua roupa, ainda mais quando ele fala que sem vínculos, a cor da sua roupa não vai mudar nada. Certo? Grande abraço a todos. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam do leitor de feijões aqui e deixa a opinião de vocês se eventualmente vocês já viram alguma situação como essa aqui. Não deixem link, por favor, dessa pessoa. Não coloquem o nome dela. Não quero isso aqui no meu canal. não é o meu objetivo. Nunca fiz. Não quero fazer. Não é o propósito. Só pra vocês estarem aí ligados com o que às vezes acontece. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.